Oi Tata Lovers, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo que eu nunca fiz aqui no canal que é reagindo, reagindo a alguma coisa. Eu já reagi a alguma coisa? Eu não lembro, mas eu acho que não Então é um react que hoje eu tava rodando no Twitter, aí eu vi um negócio que é Por que o TikTok tem que ser proibido? E dá muita vergonha alheia Eu tenho muito problema com vergonha alheia, eu tenho vergonha alheia até de mim mesma e aí é complicado mesmo Antes de começar o vídeo eu queria agradecer aos mil inscritos, eu não achei que eu ia chegar aos mil esse ano Tipo, de verdade, eu não esperava por essa e aí do nada, tipo, começou a aumentar um monte Eu fiquei, gente, vai chegar aos mil, aí chegou Eu sei que o Pedro Sampaio tá comemorando um milhão de seguidores no Insta, eu sei, um milhão, ok Só que pra mim mil já é muito, gente, muito, sério, muita gratidão a todos vocês Inclusive, se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui embaixo pra gente ir aumentando cada vez mais Um dia eu vou ser igual o Pedro Sampaio, só que eu não sou talentosa que nem ele Mas tudo bem, bora pro vídeo? É isso Bom, eu tô aqui no Twitter, tá? Aí eu vou reagir, eu vou até vir mais pro lado pra vocês poderem ver junto comigo o vídeo que eu vou colocar Vamos lá, eu já tô com vergonha, calma Gente, por que eu tô vendo esse tipo de coisa? Ai, que vergonha alheia e raiva Gente Calma, eu tô com o rosto da menina Por que que a menina se submete a esse tipo de coisa? Tipo, vocês viram, o cara tava jogando joaquimpo É que eu sou meio lerda também, né? Então esses vídeos eu vou ter que ver umas duas vezes pra entender o que que tá se tratando Só que, pelo que eu entendi, eles jogaram joaquimpo Pra ver quem ficava com a menina Gente, que escroto Ai, não sei, mas se eu quero ver, eu tô com muita vergonha Tá, vamos ver esse, o próximo Pra gente continuar passando uma vergonha Gente Eu não entendi Vou ter que ver de novo, calma Tá, não entendi Então é isso, gente Não sei Tá, agora Agora esse aqui é muito bom Pra quem não assistiu ainda Só pra vocês verem Ai, Jesusinho Eu fiquei com muita vergonha quando eu vi Tá, vamos lá Tipo, pra quem não entendeu Que eu vi umas pessoas falando que não tinha entendido Esse, por incrível que pareça Por mais lerda que eu seja Eu entendi Tipo A menina tá falando que vai pegar o pai da irmã E o pai da irmã é o pai dela também E aí, tipo É uma coisa ridícula Porque ela tá falando que ela vai ficar com o pai dela Vocês entenderam a gravidade disso? Sério Eu fico chocada Por que que eu tô fazendo esse vídeo? Gente, a menina não tá nem saindo daqui da minha Da minha tela Sai, menina Vamos pro próximo Ai, esses de casal, gente Não dá Eu fico com muita vergonha Calma Ai, eu fico arrepiada de vergonha alheia Tá, vamos lá Próximo Tá Tipo, pelo que eu entendi também Eu vou, tipo, falando pra vocês que eu entendi Vai que eu tô errada Aí vocês colocam aqui no comentário Qual foi a interpretação de vocês A menina Tá com saudade do menino E o menino tá com outro É isso? Tipo, não superou ainda Tá E aí ela Quis dar um abraço no cara Tipo Nada a ver Vamos pro próximo Calma Calma Calma, calma Ai, para Gente Gente, eu tô rindo Mas Eu não sei se eu rio ou se eu choro Eu não entendi nada Tá Odiei esse Ai, só a capa dos negócios Já me dá vergonha Não entendi Gente Esses tiktoks são muito nada a ver Nossa Muito Sem noção Ai Gente Como que as pessoas têm coragem de postar essas coisas Tipo, os meus são vergonha alheia? São muito Só que eu não faço esse tipo de Coisa estranha Gente Isso aí Eu nunca vi com chiclete Achei mais nojento ainda Mas Com pirulito Tipo, qual é a graça de fazer isso? Qual é o problema dos jovens de hoje em dia? Tipo Vai gravar vídeo no YouTube, gente Não fica fazendo esse negócio, não Vamos ver Gente do céu Eu não tô entendendo nada Nada Tipo, esses vídeos são os mais aleatórios da minha vida Ai, eu tô em choque Calma Vamos ver Gente A menina Grava um vídeo Comendo uma banana A bulsa E eu, tipo Já vi tiktok dela Não sabia que ela tinha gravado esse Mas eu já vi tiktok dela E ela é, tipo Muito famosa no tiktok Jesus Que nojo É o cara Taca no caspa No negócio Que nojo Gente Gente, que nojo Tá, tudo bem Próximo Eu assisto os dois E eu tenho, tipo Muita vergonha deles Mas Sei lá Nada a declarar Tá, vai Vamos lá Próximo Tá, ridículo Ridículo Gente Tá, vamos fazer então Só mais dois Últimos Pra Pra o vídeo não ficar muito longo Tô com muita vergonha alheia, gente Não dá pra mim Assistir esse tipo de coisa, não Que nojo Credo Credo Por que que eu tô me submetendo a esse tipo de coisa Mais um, último Tá, esse eu já tinha visto também E eu quero fazer isso com os meus amigos Esse é um idiota Eu sou que é um idiota legal Quando eu for pra São Carlos A gente vai fazer, gente Esse foi o vídeo de hoje Talvez Algum dia Eu posso fazer Reagindo aos meus TikToks Antigos Porque eu tenho, tipo Muitos Antigos, tipo Fiz no começo desse ano Fiz no começo desse ano Mas Mas já passou, né, gente Enfim Pra vocês também verem Que eu também passo essa vergonha Desculpa Pra eu não estar tão, tipo Sei lá Não sei se eu tô transmitindo Tanta energia pra vocês No dia de hoje É que Eu, como eu já falei Eu tô em semana de prova Graças a Deus Depois de amanhã vai ser, tipo Vão ter mais duas provas E aí acabou Só que, tipo Eu tô ficando muito cansada E eu não ia gravar Júri Eu não ia gravar Só que Eu falei Poxa vida Cheguei aos mil inscritos agora E não vou gravar Aí eu quis fazer esse Vídeo, assim Novo Que é diferente, né De tudo que eu faço aqui no canal Então é isso Queria agradecer de novo Queria me desculpar Que eu tô, tipo Com essa semana de provas Tô de TPM Tô muito cansada Mas mesmo assim Tô gravando aqui pra vocês Porque, né Amo muito Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostam de react Eu posso fazer outro Tipo Reagindo a clipe de alguém Ou Sei lá Reagindo a alguma coisa Que eu gostei de fazer Fiquei com muita vergonha desses Mas tá tudo ok E é isso Beijo Curtam o vídeo Ativem o sininho Se inscrevam Aqui embaixo E me sigam nas redes sociais Como tá aparecendo aqui embaixo Tá bom? Tchau